O time pode até ser um pouco desconhecido, Nova Mutum do Mato Grosso, mas chega na semifinal contra o Vila Nova como uma das promessas da Copa Verde. Por isso o Tigrão entra em campo com força máxima para não levar nenhum susto e se impõe no começo do jogo, incomodando bastante o adversário, que se fecha diminuindo os espaços com falta. Nessa cobrança de Arthur Rezende, a bola caprichosamente raspa a trave. O Nova Mutum faz marcação individual, prende o jogo. E quando o Vila Nova consegue avançar com Pedro Bambu, cruzamento, Cleiton bate bem de cabeça, mas Gabriel é melhor e evita o gol. O Vila continua investindo pelo alto sem sucesso. A defesa do Nova Mutum segue como um paredão, difícil de ser quebrado. E antes do fim do primeiro tempo, o time da casa coloca mais pressão na área. Tenta de qualquer jeito abrir o placar, mas não consegue. Na etapa final, Pedro Júnior e Thiago Real entram para dar mais movimento no time. E não é que dá certo. Contra-ataque rápido com o Willian Formiga, que toca para Thiago Real, tabelar com Pedro Bambu. E o artilheiro da competição não desperdiça e faz um a zero Vila Nova. O Nova Mutum até tenta uma reação, coloca pressão na área do Vila. Mas nesse lançamento pela esquerda, o Willian Formiga acredita, consegue cruzar. Diego Tavares encosta de cabeça, para ele de novo, Pedro Júnior, fazer um belo gol. É o segundo do Vila Nova e o sexto do atacante na competição. O time vilanovense continua tendo as melhores chances. Mas nesse lance do Nova Mutum, Renato comete falta. Recebe o segundo amarelo e vai expulso. Com uma a mais, o Nova Mutum tenta uma reação. Nessa jogada dentro da área, Jorge Mi faz duas belas defesas de encher os olhos. Na sequência do lance, a bola sobra para Pedro Júnior arrancar pelo meio campo. Leva todo mundo, passa a bola para Diego Tavares, que passa pela bola. Se recupera, tenta o gol, mas não consegue. E o atacante Pedro Júnior está empolgado. Nesse lance, ele desfila pela defesa do Nova Mutum e quase marca outro belo gol. E por falar em belo, olha o que Thiago Real faz. Ele recebe na pequena área, domina com perfeição e marca o terceiro do Vila Nova. E quase cabe mais um. Rafael Donato sai da zaga e vai pela direita do campo e de lá chuta de longe. A bola viaja com o goleiro já fora do lance e acerta o travessal. Depois, foi só ter um pouquinho de paciência para o apito final. Não é à toa que o torcedor do Vila Nova está tão empolgado com a campanha do time até agora. Em quatro jogos, 14 gols e nenhum sofrido. E na partida de volta, o time do Vila Nova pode perder por até dois gols de diferença, que se classifica pela terceira vez na final da Copa Verde. E aí E aí Obrigado.